Dois bairros da cidade serão contemplados com asfalto, viu? Para este ano, os moradores dos bairros Vila Maria e Jardim das Hortências passarão a contar com as vias pavimentadas. Moradores de bairros mais distantes do centro da cidade sofrem nesta época do ano. Bairros sem infraestrutura dificultam a vida dos moradores, que convivem com as ruas alagadas, barro e na época da seca com a poeira. É o caso dos moradores dos bairros Jardim das Hortências e Vila Maria. Seu Orlando Mauro é morador no Jardim das Hortências, em Três Lagoas, e sabe bem das dificuldades de morar em um bairro sem infraestrutura. Muito precário, muito ruim, péssimo. Que aqui a gente está assim, tudo cercado de barracão, aqui a gente está esquecido. Ali é dois terrenos da prefeitura, que aqui só passa carreta, tanto quebrando a afiação, como vocês viram aí, e causando problema. Só isso que está causando. E é porque a gente precisa o que mais é o asfalto. É o asfalto que a gente precisa. Na época de chuva é complicado aqui? É, aqui quando chove ninguém para, ninguém entra e ninguém sai. Lá no final, como vocês viram, a carreta vira e mexe e fica tolando. Ninguém entra e ninguém sai. Aqui é esquecido. Aqui é como se fosse a gente morar num deserto e ninguém lembrasse de ninguém. É só Deus que lembra da gente. Se eu não tiver fé em Deus, nada vai. Em épocas de chuva, as ruas que não têm asfalto ficam assim, praticamente intransitáveis, cheias de poças de água. Esta situação pode ser vista em muitos bairros da cidade, que ainda não dispõem do asfalto. Mas a boa notícia para os moradores aqui do bairro Vila Maria é que agora, em janeiro, a prefeitura vai licitar o início das obras de pavimentação. E o pacote de obras prevê também a pavimentação das ruas do Jardim das Hortências, onde mora o seu Orlando. E a previsão, segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, é de que as obras sejam licitadas agora neste mês. É agora, no início do ano, onde nós já estamos prontos para licitar, acho que é dia 16 do 1. Olha lá, hein, o pessoal do Vila Maria e Hortência. É um projeto aí também que já foi finalizado, já está com data de licitação é dia 16 do 1, que ali também é um bairro bem complicado, né? E é onde, depois que estiver pavimentado, a gente vai ter que procurar os donos das empresas para que nos ajude com aquelas carretas, que é um problema crônico, que a população reclama muito, né? Então, assim, nós temos projetos para a cidade inteira. Ainda segundo o secretário de Infraestrutura, tem muitas obras previstas para serem executadas na cidade na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. E para todas as obras em andamento, e as que serão lançadas conforme o secretário, a administração municipal deixará recursos em caixa. A gente está trabalhando com a responsabilidade que a gente consiga entregar ainda na gestão Ângelo Guerreiro. Os projetos que forem ficar para o próximo prefeito, ele vai ter que iniciar do início, não pegar nada em andamento, até para a gente entregar o caixa fechado.